Muito obrigado. Relativamente às estruturas do Iru no terreno e nas regiões, muito objetivamente a pergunta é se o Iru está ou não em condições de avançar com as três equipas no terreno de incidência regional, nomeadamente, e quando em concreto, porque isto não depende, julgo eu, do nome do Ministro ou dos governos que estão ou estão. Essas coisas estão em andamento, quando é que começam de facto a funcionar e porquê que não funcionaram até agora. Segundo a questão, ainda sobre a resposta que deu relativamente ao financiamento e aos 25% do financiamento para a nova geração de cooperativas, etc., registei a resposta que deu sobre o acomodar os 25% do financiamento com outras fontes de financiamento, não percebi se é do primeiro direito ou se é de outras linhas dedicadas às cooperativas. Se é de outras linhas dedicadas às cooperativas, é o mesmo dinheiro para mais coisas, se for no primeiro direito. Não podemos ignorar que os municípios implica que alterem as LHs para enquadrar um projeto piloto e que a partir de 26 mantemos os financiamentos tenham de compartilhar 50%. Portanto, há aqui um problema cuja resolução não está clara e é importante que a resposta seja concretizada porque eu acho que isto não é tão fácil como parece da resposta que nos deu. Finalmente, não posso deixar de registrar da intervenção do Partido Socialista mesmo agora, sobre a crítica a quem deixou andar o mercado durante tantos anos e que a partir de 2015 a coisa alterou-se, pois do ponto de vista do PCP o nosso contributo nunca faltou para que houvesse uma mudança de políticas em relação à habitação, o problema é que faltou depois da parte do PS a vontade de corresponder com isso naquilo que nós próprios propusemos e para quem falou da mão invisível e do Adam Smith e por aí fora bem podiam ter trabalhado connosco para revogar tanta coisa má que continua em vigor da Lei Cristas, da Lei dos Despejos e das opções de deixar a habitação como um mercado especulativo e não como um direito de deixar a habitação.